Olá pessoal, torcida, amantes do futsal, aqui quem fala é Sérgio Lacerda, treinador do Pato Futsal. Estou aqui para convidar vocês para o evento que vai ser a partida que vai acontecer dia 14, 15, no jogo dos craques, onde eu estarei na equipe amarela. Espero o comparecimento de vocês lá, é a torcida de vocês nesse evento. Tchau.